Música De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho da participação do Rotary Club de Batatais no Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, aqui na companhia do João Edno. João, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano, a todos da Educadora. Agradecemos mais uma oportunidade de levarmos o conhecimento da cidade sobre esse festival e a participação do Rotary, mais este evento. Também com a Graça. Graça, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. E estamos muito felizes de poder participar dessa San Genaro, que é uma festa beneficente e que nos deixa sempre muito felizes do Rotary poder estar também à frente dessa festa. Perfeito. E com o Rodrigo aqui participando do Rotary também, estreando esse ano como rotariano na San Genaro, né, Rodrigo? Exatamente. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É meu primeiro ano no Rotary, vindo aqui e participando. Muito feliz por estar participando aí junto com o Rotary, trazendo aí esses pratos que logo mais o João Edno vai falar aí. Bom, quando a gente fala na tradição do Rotary na San Genaro, né, João, é uma das entidades fundadoras e que está aí desde o início e sempre com propostas interessantes, inovando, né, tem um histórico de inovação dentro da San Genaro. É verdade. O Rotary participa desde a primeira edição, com o Rotary Batatais, né. Depois teve uma participação também do Rotary Cana Verde e retomamos novamente as participações, inclusive o ano passado, né, por ocasião do 26º Festival, o Rotary foi a entidade organizadora. Teve a missão aí de fazer, né, todos os contatos com os shows e todas as entidades que são participantes. E este ano nós passamos, né, a parte de administração para o pessoal da loja Cavaleiros de Aço e o Rotary continua participando. O Rotary, por exemplo, teve num determinado momento em que ele fez aquela pizza naquele forno à lenha, foi um sucesso total e num outro momento ele trouxe o macarrão ao vivo. Então foram algumas inovações, né, que acontecem e esses pratos depois se tornaram rotativos, né. Outras entidades a cada ano vão fazendo aí esses pratos ao seu modo, com a sua experiência. E ficamos, né, como prato fixo, o Rotary, o Rondelli. Esse prato nós não fizemos o ano passado porque como entidade organizadora ficamos responsáveis pelas bebidas, né. O refrigerante, o suco, o vinho, né, portanto todas as bebidas que foram vendidas no festival do ano passado. Perfeito. E Graça, eu acho que interessante também nessa questão do Rotary, a questão de sempre, né, fazer a prévia do prato, né. Testar, vocês estão alguns dias ali, já que a berinjela é uma novidade para o Rotary, né, testando e aperfeiçoando o prato aí. Pessoal comendo berinjela quase toda semana nas reuniões. É, realmente, a gente faz isso, assim, com muita alegria, viu, Luciano. É muito divertido você poder ver, assim, o crescimento do grupo, o crescimento dos pratos que a gente serve na Sanginário. E nós estamos sentindo, assim, que o grupo ficou muito forte. O grupo está bem coeso e estamos esperando a Sanginário com os nossos deliciosos pratos. Perfeito. Rodrigo, pensando aí nesse seu ano de estreia aí, já passou pela prévia, né, de ajudar a fazer molho, embalar garfinhos, talheres, né. Você imaginava que dava tanto trabalho assim? É, Luciano, assim, a hora que você chega lá na festa e vê a festa em si tudo prontinho, tudo legalzinho, você não imagina como que é toda essa preparação, né. Desde a partir da montagem do molho e tudo mais, né, na hora do preparo, que é tudo feito com muito carinho. Isso eu pude notar com todos os integrantes do Rotary e todos os companheiros. O carinho que é dispensado na hora de se fazer um molho, na hora de embalar um garfinho, na hora de deixar tudo prontinho, pra que a hora que o público vier, tá tudo certinho, tudo bonitinho, arrumadinho. Então, assim, às vezes a gente não tem essa dimensão desse trabalho, mas é um trabalho grandioso, mas feito com bastante amor e carinho, né. João, vamos falar um pouquinho a respeito dos pratos, né. A gente começou a falar do Rondelli no bloco passado, falou um pouquinho da berinjela. Esses são os dois pratos desse ano. Isso, é. O Rotary esse ano vai apresentar na São Genaro o prato tradicional dele, que é o Rondelli, é um prato fixo, e também a berinjela. Essa berinjela foi uma inovação aí desde o ano passado, e trata-se de uma berinjela recheada e com carne, e com cobertura de queijo. Então, além dessa berinjela que tem a carne, tem uma opção da vegetariana. Essa ela vai ter aí também legumes, né, como por exemplo a cenoura, né, no caso o brócolis e a cenoura. Então, ela tem uma opção aí para aquela pessoa que é adepta aí a vegetariana, né. Então, tem essa opção também. E contstando com a cobertura de queijo. Então, no caso aí, é um prato que tem um acompanhamento, inclusive, né, vem acompanhado com arroz e também com vinagrete. Já no caso do Rondelli, nós vamos ter o molho vermelho, o molho branco e também o molho rosê. Feito, inclusive, nós comentamos no anterior, que esse molho não é nada comprado pronto. Nós estamos já elaborando esse molho aí, já durante esses últimos dias, para ter assim um prato bem saboroso, um prato assim com bastante cuidado, inclusive, no seu preparo, né, todos os tomates, todos selecionados. E o pessoal com a mão na massa, como a gente pode dizer, fazendo, preparando esse molho. E o principal, fazendo testes, degustando, essa é a melhor parte, né, quando a gente vai testar os pratos aí, saboreá-los para ver se eles estarão, assim, a contento com aquela qualidade que o Rotary, todos os anos, apresenta na São Genaro. Porque, desde, né, das participações que o Rotary vem fazendo aí, como nós falamos, desde o primeiro festival, uma preocupação muito grande com a qualidade, com o sabor e também pensando em manter, assim, os valores médios de vendagem aí, dos custos, né, inclusive, para as pessoas que estarão adquirindo esses pratos. Ajudando o Rotary, fatalmente estarão ajudando outras entidades da cidade, porque o Rotary tem essa função. Ele tem a sua receita e parte dela, praticamente, é distribuído para entidades da nossa cidade. Nós temos também um, que nós consideramos um banco de cadeira de rodas que a gente mantém aí com arrecadações de lacre, da venda do lacre, que é uma campanha do lacre solidário. Mas, além desse banco de cadeira de rodas, todas as receitas, de todos os eventos que o Rotary participa, ele destina parte deste valor aí a entidades da nossa cidade. Perfeito. Bom, voltando na questão dos pratos, quando a gente pensa aí, os pratos, né, você falou da opção vegetariana e é interessante isso, né, até os veganos, né, que hoje tem crescido aí, né, só pedir para não colocar o queijo na berinjela e já tem um prato vegano aí para quem não consome laticínios. Vai ter aí a recheada com o brócolis e a cenoura, deixa o queijo fora, pode ter essa opção, a pessoa pode informar na hora e tem aí um prato bem adequado a essa, a todo tipo, né, de público aí. Aquele que já saboreia já a carne e também o queijo tem a opção da cobertura de queijo, né. Perfeito. Pensando no Rondelli também, né, você falou dos molhos, mas a gente tem os sabores, né, presunto e queijo, quatro queijos e ricota com espinafre aí também para atender aí todos os gostos. E é interessante isso, né, que é um prato que permite várias combinações, né, porque você tem três sabores do prato e três tipos de molho, então você consegue uma variedade aí para atender também vários gostos e até o prato misto, né, olha, eu quero dois de cada aí, né, para experimentar o sabor, isso também pode. É, são opções, né, que a gente dá ali para a pessoa, porque sabemos que a pessoa que vai a um festival São Genaro é apreciador de massas, né, então a gente procura deixar assim bem amplo o nosso cardápio e fácil de ser montado ali na hora. Como nós falamos, não vem nada pronto, nós vamos montando tudo naquele momento, as massas que são vendidas, nós recebemos elas no dia, né, o molho a gente já deixa pronto também no dia, mas a massa chega para nós todos os dias. Então nós temos ali uma previsão média do que vai ser consumido e temos o fornecedor que nos traz todos os dias. Então isso tem uma garantia de uma qualidade, de um produto que está ali fresquinho, sendo feito naquele momento e com essas regalias aí, olha, eu quero quatro queijos, eu quero presunto e queijo, né, a ricota, com opção de inclusão também do brócolis e os três molhos, né, aí eu quero vermelho, eu quero branco ou juntando os dois nós temos o rosê. Então é mais uma possibilidade aí de saborear um prato aí delicioso e com esse tempo que nós estamos hoje aí, essa semana, né, pelas previsões aí, um tempo um pouco mais fresco, né, um tempo mais frio, isso também favorece muito aí para o consumo de massa. Perfeito. E, Gracinha, o pessoal sempre destaca isso todos os anos, né, o diferencial do Rotary em função da produção do molho próprio, né, de dar esse sabor mais caseirinho aí para o prato. É. Realmente o Rotary tem sempre trazido inovações. Quantos anos a gente no Rotary, a gente vê que a preocupação com a qualidade é muito grande. Todo mundo preocupa em estar levando, oferecendo o que há de melhor dentro da proposta de um bom prato e bem elaborado. Sem dúvida. Rodrigo, falando um pouquinho mais das ações e do trabalho do Rotary aí, uma coisa que deve se destacar também é o trabalho do Rotary internacional com a campanha da Polio, né, vocês faziam esses dias a panfletagem aí, né, e num período que, infelizmente, a gente vê países na América Latina que há muito tempo não tinham com casos, é importante a questão de informar sobre a vacinação, né. Exatamente, Luciana. Assim, o Rotary tem apoiado muito essa questão da vacinação contra a polio, até mesmo foi prorrogada a vacinação, né, para 14 agora de setembro. A gente faz essa divulgação, traz esse portfólio aí, justamente por conta dessa questão que você levantou em relação a que não tinha, né, essa polio e tudo mais e agora está em alguns países voltando e por aí afora. E o Rotary apoia essa causa, o Rotary International apoia muito fortemente essa causa aí para erradicar realmente essa questão da polio. E, João, quando a gente pensa essa questão da campanha da polio, no Brasil é esse meio de campo de ajudar na informação, né, mas no mundo, em alguns países, inclusive, com a compra e o fornecimento de vacinas. É, toda a ação que nós desenvolvemos nos clubes, né, hoje nós somos aí próximo, mais de 1 milhão e 200 mil rotarianos em todo o mundo. Então, isso, em todas as ações, proporcionam uma arrecadação que é destinada para a Fundação Rotária. E a Fundação Rotária iniciou no ano de 85 essa campanha que é a Endi Polio Now, ou seja, vamos exterminar a polio no mundo que é a paralisia infantil. São vacinações feitas aí para as crianças e nós contamos aí em todo o mundo com outras fundações que também são parceiras do Rotary, que ajudam a adquirir as doses que são fornecidas para os governos dos países, né. Então, hoje nós estamos intensificando, inclusive, nós fizemos, no mês, agora, último agosto, uma campanha forte com panfletagem, informações, para conscientizar o pai, conscientizar nas escolas a necessidade de se vacinar todas as crianças. Por quê? Inclusive, nesses países próximos a nós aqui, que a gente tem ouvido falar alguma questão de surgimento, né, do vírus selvagem dessa doença, é por conta da falta de vacinação. E muitas vezes acontece por conta da conscientização do pai, que não leva o filho para ser vacinado. Então, essa preocupação, sim, é muito grande para que nós possamos exterminar a doença. Hoje, praticamente aí, com uma previsão do Rotary aí, em no máximo dois a três anos, essa doença está totalmente extinta do mundo. Então, é importante a conscientização da vacinação para que esses casos isolados sejam em países próximos a nós, no Brasil mesmo. Não temos caso de poli há muitos anos, né. E tínhamos aí alguns casos lá no Afeganistão e outros países, assim, que realmente tem lá um problema de saneamento, são dificuldades que existem e que o Rotary está atuando também nessa questão para ajudar, inclusive, a reparar essas situações em países com situações de dificuldade. Mas o principal é a conscientização e, quando acontece a campanha de vacinação, a gente fica até preocupado quando diz, olha, está sobrando vacina nos postos e o pessoal não está indo levar as crianças para a vacinação. Perfeito. E é importante também destacar que Batatais cumpriu a meta, né, graças ao esforço conjunto, né, de Secretaria de Saúde, Rotary, enfim, todos que se movimentam, em especial aos pais, né. Eu acho que nos últimos anos nós tivemos uma coisa absurda aí relacionada à vacinação, que são as fake news de internet, né, que vacinar dá problema, e que isso, e que aquilo outro, né, que muita gente entrou nessa onda absurda e estamos vivendo o problema que estamos também em função disso. Exatamente. Eu acho que o principal é os pais estarem atentos às campanhas que são veiculadas por órgãos oficiais, como no caso do Batatais, nós temos aí a nossa Secretaria de Saúde, o pessoal que tem realmente a informação correta, e se está sendo informado, vacine seu filho, é porque tem que ser vacinado, né. Eu acho que as pessoas, quando veem essas informações, principalmente nas redes sociais, procurem saber fundamentos, é, olha, vacina de gripe pode dar problema, vacina da poli pode dar problema. Se desse problema, nós teríamos problemas mundiais, né, que seria aí realmente informado. Então, nós temos que seguir as campanhas oficiais, as informações que são corretas, e o certo é vacinar. Eu acho que é isso, é dessa forma, e essa é a contribuição do Rotary para o mundo. Ele está fazendo uma campanha, ele está contribuindo, inclusive, comprando em muitas ocasiões, as doses das vacinas e distribuindo para os governos, para que isso seja levado para a população, para toda a população. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, João, deixar o espaço do programa sempre disponível. Nós vamos estar lá junto com o Rotary também, né, fazendo a cobertura completa do Festival Gastronômico e Cultural de São Genaro, e mostrando, inclusive, os detalhes lá de produção dos pratos, como fazemos todos os anos. Certo, e a gente deixa o convite aí, né, para toda a população, que prestigia o Festival Gastronômico de São Genaro. Nós, do Rotary, estaremos com esses pratos que falamos, né, a berigela recheada e também o rondelle, mas nós temos as outras entidades com vários pratos, né, saborosos, e todas as entidades estão ali com uma única finalidade. Além de manter essa tradição do Festival Gastronômico, que também faz parte do calendário turístico do Estado, quer dizer, nós estamos cumprindo aí com um programa de metas, inclusive do governo municipal, que dá, inclusive, todo o apoio e amparo para esse festival acontecer, e as outras entidades, que com essa arrecadação, eles também estarão dando continuidade, assim, aos seus programas de atendimento aí a toda a nossa comunidade. Perfeito. Graça, obrigado pela participação com a gente, o programa está sempre aberto aqui à disposição do Rotary Clube de Batataes. Nós é que agradecemos, Luciano, porque Rotary faz um trabalho muito presente na vida da sociedade. Às vezes as pessoas não conhecem, mas nós vivemos ali momentos de participação, e sempre próximas entidades, e toda vez que isso pode ser dito, nos alegra, porque a gente pode ser visto, né, e Rotary Clube, a gente está lá para servir. Perfeito. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no programa, e a gente continua sempre de portas abertas para o Rotary. Bom, Luciano, nós que agradecemos aí a oportunidade de participar, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, como o João falou da polio, como a gente falou a respeito dos pratos também, e deixar aí o convite a todos, né, que estejam lá na festa, participem e conheçam os nossos pratos, vão saborear lá os pratos, tanto a berinjela quanto o nosso rondele. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência nós continuamos falando com as entidades realizadoras do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Nós voltamos já, não sai daí. Música De volta com o Educadoria Entrevista, nós continuamos falando do nosso Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Agora vamos falar um pouquinho de mais uma entidade organizadora, né, a Loja Maçônica Amor e União, aqui com o Bertinho. Professor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Alegria é muito grande estar aqui. O prazer é maior ainda. Perfeito. A minha saudação a você, Luciano, aos diretores da Educadores, da Educadora e os funcionários também. Perfeito. Estendo essa saudação a quem nos está ouvindo nesse momento. Betinho, a gente percebe a tradição da Amor e União dentro da San Genaro, né, uma entidade aí há muito tempo nessa organização da festa, já passou por todos os pontos da estrutura, por todos os pratos, já tem esse know-how aí grande de San Genaro, e com um colaborador sempre presente aí, que é o Idelfonso, né, que ajuda não só na entidade, como na organização do todo da festa. É, o nosso aproveito para a oportunidade para agradecer hoje o diretor da festa, que é o nosso irmão Idelfonso, que está lá, toda hora, você pode, precisando dele, ele está lá à disposição. Estamos lá constantemente tirando as dúvidas. E ele, como diretor de uma taça, presidente, que também é nosso irmão, eles estão sempre à disposição para nos auxiliar. E aproveito agora para agradecer esse apoio que eles estão nos dando. Bom, esse ano vocês estão com um prato que é sucesso, né, na San Genaro aí, que é o macarrão ao vivo, né, e voltam com essa questão, né, o ano passado ele não foi feito ao vivo, foi feito o macarrão, vocês voltam no formato ao vivo nesse ano? É, eu acho que a última vez que foi feito ao vivo foi em 2016. Então, nós estamos voltando ao macarrão ao vivo, que é uma responsabilidade muito grande, os dois pratos, o macarrão e o nhoque. Haja visto que todos os finais de semana eles estão presentes nas mesas dos brasileiros. Então, é uma responsabilidade, mas nós estamos tratando com carinho, temos, assim, a preocupação em servir bem, por isso nós estamos contratando uma pessoa de batatais, que já é especialista e nós vamos oferecer a todos o macarrão ao vivo. É uma oportunidade para todos irem lá, que eles já é de costume também, Luciano, que batatais já tem o conhecimento desse macarrão ao vivo. O nhoque ainda não, mas também, como é o nosso segundo prato, nós iremos também oferecer a todos o nhoque ao vivo. Perfeito. Então, o nhoque feito também nos mesmos moldes do macarrão. Normalmente as pessoas escolhiam o tipo de macarrão, o espaguete ou o pene, e aí vão ter a possibilidade de, ao invés disso, escolher a outra massa aí, que seria o nhoque, e fazer naquele mesmo processo de confecção, nas frigideirinhas, e escolhendo lá os temperos e os produtos que vão condimentar esse nhoque. Exatamente, Luciano. Nós, ó, só para você ter ideia aqui, eu já posso até te adiantar, e todos, é de conhecimento, é público e notório que o Alfredo e o Zapa, que são especialistas nesse tipo de alimentação, o macarrão vai ser o pene, espaguete, o nhoque de batata. E os ingredientes, aproximadamente 20 ingredientes. é, 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 bacon, calabresa, presunto, tomate, milho, é, brócolis, é, molho, o molho vermelho, molho branco, mussarela, batata palha, ervilha, azeitona, cebola, alcaparras, é, passas, é, pimenta, sal, azeite, e aí, esses são os ingredientes. O pessoal chega, escolhe, aproximadamente de 400 a 500 gramas, eles terão a oportunidade de escolher quais os ingredientes que eles querem que coloquem no macarrão ou no nhoque, e serão, acredito, que vão ser bem servidos. E fica exatamente no gosto de cada um, né? Cada um faz a sua seleção ali e acaba fazendo um prato à sua maneira. Exatamente. Nós estamos fugindo um pouco do macarrão tradicional, que é o macarrão e aquele molho vermelho. Vamos oferecer o que a pessoa chegar, o que eles quiserem, eles vão ter oportunidade de escolher, e o macarrão ao vivo sempre é diferenciado. O nhoque ao vivo, como eu te disse, ele é pela primeira vez aqui na festa, também acredito que vai ser um sucesso. Betinho, é interessante isso também, né? O quanto o macarrão ao vivo aí desperta interesses. Está aqui a Renata, Zé Ricardo, Cláudia, com a mesma questão, né? Que bom que voltou e nós estamos ansiosos para saborear mais uma vez o macarrão ao vivo da San Genaro. A expectativa é muito grande, porque o último nós já conversamos, é 2016, estamos em 2018. Acredito que ele ao vivo, ele tem um... Parece que o sabor é diferente do tradicional. Estamos torcendo para que o pessoal, aqueles que realmente são apaixonados pela comida italiana, para que a gastronomia italiana, ela possa comparecer lá com a família toda, que é um motivo muito grande para reunir os familiares. Estaremos sempre tentando fazer sempre o melhor. Perfeito. E é interessante também o quanto, e a gente tem dito isso ao longo da semana, né? A festa, além do caráter cultural, gastronômico, social também, porque o dinheiro depois é revertido para ações das entidades, o quanto é bom internamente dentro da entidade, né? Porque o pessoal sai daquela rotina da entidade e vai para lá para trabalhar junto, até o laço de amizade se fortalece. É, eu quero até a oportunidade para agradecer o nosso irmão Adhemar, ele que faz a escala, e paralelo a essa escala, para que nós possamos dar um bom atendimento à população, é as acássias também, é provável que vai o marido e a mulher no mesmo dia para dar um apoio a todos lá. Então, eu queria deixar a nossa gratidão ao irmão Adhemar aqui, que sempre nos fez essa escala com carinho. Perfeito. E, de fato, você coloca a questão das acássias, amanhã nós vamos receber aqui o Clube das Acássias, falando dos doces da festa também, que são tradicionalíssimos, mas que acabam trabalhando em conjunto com vocês ali próximos e sempre um auxiliando o outro, a loja maçônica e as acássias trabalhando quase num conjunto. É, ó, vou ser sincero, as acássias estão fazendo um trabalho muito lindo. Estão reunindo já há duas semanas. Os doces que elas vão servir também são feitos com carinho. É um trabalho muito enorme, eu tenho acompanhado. Elas fazem exatamente com carinho, porque sabem que vão oferecer à população. Sem dúvida. Eu já fico todos os anos ansioso por causa dos doces, são sempre extremamente saborosos lá, e a gente sabe exatamente nisso, por acompanhar a produção prévia das acássias, a qualidade dos doces, e que a gente só encontra na San Janato. Exatamente. Eu tenho certeza, e já é comum que todo mundo vai na barraquinha das acássias lá para saborear os doces, que são realmente muito gostosos. Perfeito. Gilberto e Cláudio aqui, parabenizando pela organização da festa e pela volta do Macarrão ao Vivo. Nós agradecemos. E o mais importante, que nós estamos dando oportunidade para os especialistas da nossa comunidade. e isso que é muito importante também. Perfeito. A Cláudia dizendo que está curiosa aí para saborear o nhoque ao vivo, que é uma inovação da festa, e eu tenho certeza que vai entrar para a história da San Janato. Mesmo padrão do Macarrão ao Vivo, que talvez ela já o conheça. Então, o nhoque também vai seguir os mesmos padrões e com os mesmos ingredientes que queira colocar ali. Não vai ser o nhoque só com o molho vermelho, que vai ter também, provavelmente, com certeza vai ter. Então, nós estamos agradecendo, porque eu acredito que o nhoque vai ser um prato diferenciado nessa festa. Perfeito. Júlia, também parabenizando pela organização da festa, pelo trabalho de todas as entidades, e diz que é bonito ver aí todas as entidades congraçadas em um projeto comum, que é a San Janato. É, você é testemunha disso, que nós procuramos sempre visitar as outras entidades, e o objetivo maior é esse, trabalhar em prol daqueles mais necessitados e as outras entidades que precisam de nós, nós estamos sempre à disposição, à disposição de todas elas. O Fábio, parabenizando aí pelas realizações, pelas ações da Loja Maçônica, em especial pela participação em mais um ano de San Janaro, fazendo um trabalho conjunto com as demais entidades. Ao Fábio, nosso agradecimento, mas isso daí já é comum da nossa loja, e todas as entidades que já estão participando, trabalhar em prol do próximo. Perfeito. E é interessante isso, por muitos anos, e a gente sempre discutia aqui no programa, se falava, e se criou um mito a respeito da San Janaro, que é, é festa do rico, é festa de quem é abastado, aí a gente sempre colocou aqui, como é que pode ser uma festa de rico quando o valor dos pratos é um valor acessível, que quem sai aos finais de semana, vai num restaurante ou numa praça de alimentação, sabe que a gente está pagando um valor menor do que o usual. E segundo, que o dinheiro que lá é investido pelas pessoas, ao adquirir seu prato, vai todo para as ações sociais das entidades. Realmente, Luciano, e a quem está nos ouvindo, todas as instituições vão trabalhar em prol de alguma coisa. Quem que são? São aqueles mais necessitados. Então, é importante que vão lá sabendo que, paralelamente, estão também colaborando com a população de um modo geral. Então, nós ficamos contentes de poder dar o mínimo, isso é o mínimo que as entidades podem fazer, é pegar, praticamente, nós estamos há um mês trabalhando em cima disso, e doar isso para a população daqueles realmente que mais necessitam. Perfeito. também tem um outro fator aí que a gente percebe ao longo das semanas da San Genaro aí, e que o Vitor coloca muito bem, que algumas famílias já criaram essa tradição, os filhos, os familiares que moram fora, aproveitam o feriado, aproveitam esses dias para rever a família, então, a gente vê nas mesas da San Genaro vários almoços e jantares em família. Exatamente. Então, nós já até comentamos aqui que o pessoal vai com família, e isso é muito importante, é lógico, que é um congraçamento entre os familiares, porque hoje está difícil até você reunir muito as famílias, um sai para cá, outro para lá, alguns filhos moram fora, então, nessa é uma oportunidade que o pessoal tem de reunir e ir lá fazer um almoço, um jantar, e além de ouvir uma bela música também, que hoje os organizadores estão proporcionando também várias atrações, não é, Luciano? E é isso, uma grade de shows riquíssimas, com atrações todos os dias, no jantar e nos almoços, uma série de pratos à livre escolha, então, chega lá, cada um da família tem um prato a seu gosto, para quem come carne, tem pratos com carne, para quem não come também tem as opções vegetarianas, o macarrão ao vivo tem essa característica, como você escolhe os ingredientes, para o vegetariano é tranquilo também, porque vai lá e faz o seu prato, a sua escolha vegetariana. Exatamente, ele pode ali escolher o que ele quer, o vegetariano tem a oportunidade de chegar e falar, não quero óleo, não quero isso, não quero azeite, eu quero, tranquilamente, são aproximadamente 20 ingredientes que está à escolha da pessoa que por ali passar. Perfeito. Rogério, também parabenizando pelo trabalho e pelas ações realizadas e o Fernando, também aí parabenizando, diz que passou pela estrutura da festa e está tudo muito limpo, lindo e bem organizado. nós agradecemos, já já visto todo mundo que está participando agora, estão indo, nós estamos próximos, já, hoje e amanhã já é a reta final para que todos vão lá, já, organizar o seu espaço, colocar as suas coisas e esperar o povo para que chegam lá exatamente com seus familiares. perfeito. E vale ressaltar também isso, a festa é feita basicamente com pessoas que são da área que é da nossa cidade que são contratadas, então ela faz um giro comercial com o pessoal das cozinhas, de apoio, de limpeza, então já gera uma movimentação financeira na cidade para esses empreendimentos e por pessoas voluntárias que se dedicam e cedem o seu tempo em prol da festa. Exatamente, você sabe que na loja maçônica nós fizemos uma comissão e essa comissão saiu para procurar e logicamente nós temos que procurar o melhor e a opção foi servir bem a todos que por ali passar vão ser bem servidos. O atendimento vai depender de nós, dos irmãos estar lá para fazer um bom atendimento e a qualidade nós já sabemos além do mais é raiz daqui de batatais que está fazendo para nós o macarrão ao vivo. Perfeito. Rogério aí parabenizando diz que sempre é fã ir do macarrão ao vivo que nunca conseguiu comer um prato sozinho que sempre divide o dele porque também tem isso do macarrão é sempre um prato farto aí, né Bertinho? É, exatamente. o prato tanto do macarrão como o nhoque ele vai estar entre 400 e 500 gramas. É evidente que tem uns que até conseguem mas até 500 gramas tranquilamente eu acho que vai ser bem servido. Sem dúvida. E de fato é isso, né? São pratos que sustentam e que tem uma outra tradição aí, né? Tem aquelas pessoas que vão à festa que tem o tempo e tem outras que passam lá rapidinho na hora do almoço pega o seu prato e leva pra casa né? Pra não ter o tempo de ficar na festa mas que quer auxiliar a entidade aí degustar o prato. É uma rotatividade muito grande nota-se já que o pessoal pega e leva pra casa também às vezes porque não tem espaço no momento é mais cômodo também levar pra casa de toda forma está colaborando com nós e é importante também que mesmo aquele que queira passar por lá por se tratar de uma festa popular né Luciano necessariamente não tem que chegar lá e ficar gastando horrores não pode ir lá fazer uma visita pra nós ver o trabalho das entidades. Perfeito. Lembrando que quem entra na página do Facebook do Festival Gastronômico Cultural de São Genaro tem lá uma postagem de divulgação da festa com as datas enfim quem está compartilhando curtindo a página e fazendo essas ações concorre a 100 liras que é a moeda da festa então você que compartilha e que ajuda a divulgar a festa também concorre a liras. Isso já está em todas todos o WhatsApp nessas no Face podem compartilhar que eu acho que ontem mesmo numa reunião nós comentamos sobre já tem um acesso muito grande e além do mais pode até ganhar algumas liras. Maravilha. Professor eu quero agradecer imensamente a participação com a gente deixar o programa sempre à disposição e nós estaremos lá na cobertura completa da São Genaro. Olha eu em nome da loja maçônica Moro União queremos agradecer a oportunidade de poder estar aqui a você aos diretores funcionários da educadora a nossa gratidão. Isso bom nós vamos a um breve intervalo na sequência nós falamos aqui a respeito da participação da festa Cavaleiros de Aço no Festival Gastronômico Cultural de São Genaro. Não sai daí. De volta com a Educadora Entrevista nós vamos falar um pouquinho da participação da loja maçônica Cavaleiros de Aço aqui na companhia da Silvia. Silvia, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, mais um ano aí com a participação da Cavaleiros de Aço é uma das caçulinhas em participar da festa mas enquanto entidade porque vários membros é o caso do Matar-se o seu caso que já estão aí com vários anos de participação na São Genaro. Desde a primeira nós começamos na primeira festa nós já entramos trabalhando. E já tem esse esse know-how aí de festa de São Genaro conhecem todas as os seus formatos aí nas suas experiências. Ah sim conhecemos tudo da festa tanto o Matar-se já foi presidente dois anos né e esse ano estamos retornando aí como presidente. Perfeito. Bom, vocês têm um prato fixo na festa que é a panqueca e esse ano também estão com as bebidas já que estão com a presidência então é um trabalho dobrado aí né Silvia? É todo ano a gente tem dois pratos o fixo e o rotativo esse ano o trabalho não é dobrado é triplicado porque tem que organizar a festa e a gente desprende muito trabalho muito tempo com isso né então mas o trabalho nós vamos vamos dar conta perfeito bom, falando da panqueca vamos falar um pouquinho dos sabores né quais são as escolhas aí que as pessoas podem degustar na San Genaro nós temos a panqueca de presunto de queijo a de frango com catupiry e a de ricota com brócolis e vamos ver se dá certo da gente colocar mais um sabor a gente não sabe ainda mais perfeito e com relação a molhos molho vermelho tem o molho vermelho e o molho branco ou o molho rosê né que a gente coloca os dois é o que a gente dizia aqui com o Rotary né acaba sendo quase como rondele né você tem três sabores três molhos então dependendo da combinação você consegue fazer várias possibilidades a Roberta aqui perguntando quantas panquecas vem por prato vem quatro panquecas e se pode misturar sabores pode fica à vontade coloca qualquer tipo de sabor se quiser os quatro de um sabor só isso é a vontade do freguês e isso é interessante também porque dá uma dinâmica nova para o prato a pessoa pode pedir na primeira vez uma de cada para degustar o sabor e depois ver qual foi a da preferência para pedir nas outras vezes é verdade é isso aí todos os anos a gente acompanha de perto isso e viu o know-how que vocês já adquiriram com o prato a facilidade acho que sempre tem essa coisa do prato fixo no primeiro ano de ajustes e depois para os próximos já fica um pouco mais tranquilo para fazer é a gente vai mudando às vezes alguma coisinha uma coisa que dá errada esse ano a gente muda a conserta para o ano que vem a gente está adquirindo uma boa experiência nós estamos dando certo o Rogério aqui parabenizando pela organização da festa disse que há um bom tempo não vi a festa tão organizada com tanta antecedência isso aí foi uma coisa que o Macaça e o Idelfonso que é o diretor-geral eles batalharam muito para acontecer isso para não ter aquele o que aconteceu o ano passado infelizmente que a gente estava montando eles estavam terminando a barraca e a gente estava entrando começando a festa então foi feito justamente para não acontecer isso com prazo e com a folga necessária para isso a Rose parabenizando diz que adorou o prato no primeiro ano e que vai repetir a dose nesse com toda a família a gente está procurando sempre melhorar eu agradeço e espero que vá mesmo lá comer com a gente e acaba criando essa rotina de hábito a gente tem acompanhado isso das pessoas que acabam gostando de um prato e que sempre vão lá para degustar e criam até uma cumplicidade com a entidade de ficar sempre nessa rotina de participar e de já conhecer o prato e de lá para degustar sempre esse prato nós temos vários fregueses nossos lá que todo ano estão lá a gente percebe que vai todo dia comprar panqueca e isso é muito bom porque a gente está vendo que está agradando sem dúvida sem dúvida a Lúcia perguntando a respeito do trabalho é de fato um prato trabalhoso ele não é simples mas que com o costume de todos os membros da entidade tem conseguido fazer já com uma certa tranquilidade ah sim nós colocamos essa panqueca desde a primeira vez nós estamos trabalhando com eles há três anos foi a primeira panqueca com nhoque depois nós fizemos a panqueca com a lasanha e agora a panqueca com a bebida mas vai cada dia aprimorando mais sem dúvida bom a festa está a cabo a presidência da Cavaleiro de Aço e nós temos uma questão que são as bebidas esse ano a cargo da Ambev então com um diferencial nos produtos cervejas tradicionais que o pessoal está acostumado Skol Brahma Subzero Budweiser com um escalonamento de preço a gente tem cerveja de 4 a 6 reais de 4 a 6 então Subzero a 4 Skol e Brahma 5 e a Budweiser 6 reais também encaixando nos mais variados gostos então na questão de gosto vai cobrir bem mais e temos o Chop também com o Chop também vai ter o Chop Antártica e o Chop da Colorado isso então muito variado se a gente pensa nos últimos anos da festa e também com toda a cartela de refrigerantes que a Ambev fornece dentro dessa estrutura e é interessante isso porque muitas vezes eu já participei e participo diretamente lá das barracas da San Genaro na venda direta o ano passado participei na questão das bebidas da pessoa querer chegar e comprar uma variedade maior de marcas ou perguntar por determinadas marcas e ter a possibilidade de oferecer isso ajuda muito ajuda ajuda bastante porque a gente atende a todos então vamos cada vez aumentar lembrando que nós temos três pontos de venda das bebidas de cerveja refrigerante mais um ponto tradicional lá com a venda do vinho e esse ano tem o ponto do Chop que não fica nas barracas junto com a cerveja então são cinco pontos de venda de bebida cinco pontos e nos domingos que vai ter a exposição de carros antigos e as motos cada domingo vai ter uma barraca fora uma tenda extra lá para atender o pessoal que vem aí com os veículos isso para atender se os motociclistas quiserem tomar a cerveja perto da sua moto ou se os carros antigos quiserem lá então vamos oferecer mais uma e acaba auxiliando muito nesse sentido de até movimentação mesmo para dar o apoio logístico que todo mundo espera é é para isso mesmo André disse que está passando pela praça e viu toda a montagem e colocando que bom que a gente tem aproveitado a mesma estrutura para mais de um evento na cidade muito bom muito bom fizemos três eventos então isso ameniza até a nossa situação Cláudia parabenizando também pelo trabalho e diz que é bom ver aí as acássias tomando a frente do trabalho também junto na festa é a gente as acássias elas trabalham junto com os maridos tanto na nossa loja na loja na Washington Lewis como na Amor e União nós somos o reforço deles visto nessa questão mesmo quando a gente pensa nesse ano em especial na questão das panquecas parece que os maridos estão mais para o lado das bebidas e o time feminino lá com as panquecas vai ser muito difícil ver um deles dentro da barraca de panqueca o negócio deles vai ser ficar lá na bebida mesmo porque precisa de muita gente até nós somos em poucos na nossa loja mas estamos tendo ajuda de outras lojas nós temos vamos ter ajuda dos demolês então vamos lá porque é para muita gente sem dúvida e é importante destacar isso o quanto a gente fala das entidades que são organizadoras mas o quanto essas entidades também parcerizam com outras estruturas diante da realização da festa a gente vê isso e como uma soma ao trabalho da outra uma apoia a outra isso daí não tem tanto o Lions apoia a gente o Rotary todos eles ali dentro dessa festa de São Janário se apoiam e fora quando um tem um trabalho a fazer os outros apoiam vão dar ajuda isso aí a gente graças a Deus aqui em Batatais o povo é muito muito amigo muito solidário sem dúvida e a gente comentava aqui com as outras entidades o quanto a festa além da questão gastronômica cultural social também porque o recurso depois vai para as ações das entidades o quanto ela é também de congraçamento das próprias entidades e dos próprios membros que se encontram num lugar diferente fazendo uma ação diferente isso reforça inclusive as amizades exatamente é isso aí que é o mais importante para a gente é esse congraçamento de entidades e povo perfeito Silvia você estava acompanhando hoje de manhã toda a estrutura da montagem os retoques finais parte elétrica hidráulica decoração e o visual da festa também está diferente hoje eu estava vendo eles descarregarem as cadeiras todas brancas cadeiras e mesas todas brancas vamos ter toalhas novas então nós vamos ter um visual de festa também diferente se Deus quiser vai ficar bem bonito lá porque nós fizemos nós solicitamos em vez de aquelas mesas vermelhas velhas está vindo tudo novinho vocês podem ver que as mesas brancas são branquinhas as cadeiras bem branquinhas e as toalhas vão ser em verde vermelho e branca as cores da Itália então vai ficar bem bem colorido colorido maior para a nossa sangerada vai mas maravilha eu quero agradecer a participação aqui a gente sabe da correria que está para a montagem a educadora vai estar lá cobrindo todos os detalhes da festa mostrando os pratos é aquela hora que eu fico no estúdio passando fome o pessoal fica mostrando dando vontade na gente tudo de bom que tem na festa mas eu quero agradecer a sua participação e nós nos encontramos todos os dias na San Genaro mostrando um pouco desse trabalho eu é que agradeço a oportunidade que você nos deu de vir até aqui e agradeço quem participou também aqui com a gente fazendo elogios perguntando quero agradecer a todos e conto com vocês todos o povo de Batatais que vai nos prestigiar que vai nos ajudar lá na praça bom o programa de hoje vai ficando por aqui nós lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV você fica agora com o horário eleitoral gratuito na sequência na companhia da TV Brasil às 18h30 tem Cidade na TV nós voltamos amanhã como sempre logo após o Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista a TV Brasil